Tenho certeza que logo, logo Fortaleza vai estar aí cheia de turistas. Agora me fala um pouquinho como é que você vai solucionar. Nós estamos num impasse muito difícil para nós empresários, para nós que produzimos o entretenimento, a alegria, festas, eventos. O meu programa vive de eventos. Nós não podemos estar lá. O Réveillon, nós somos o maior Réveillon, o segundo maior Réveillon do Brasil. A gente vê o avião lotado, todo mundo de máscara, com 250 pessoas, sei lá, 200 pessoas num avião, mas não pode ter um show. Como é que vai ser solucionado isso? Raidá, o turismo foi o primeiro setor que foi impactado com a chegada do novo coronavírus. E ele vai ser um dos últimos nesse processo de retomada. Mas ela vai ser lenta, gradual e com muita responsabilidade. É importante que a gente tenha um critério para que não ocorram retrocessos desse processo, dessas etapas de retomada. E a gente não pode perder de vista o que é mais importante no momento, que é a preservação das vidas. E, assim, graças a Deus, Fortaleza, ela vem conseguindo gradativamente superar e ter uma queda vertiginosa. A gente não está nem estabilizando. Nós temos realmente, é tendo uma queda do número de casos. Então, assim, nosso cenário, ele é um cenário muito favorável. Mas a gente tem que ter muito critério nesse processo de retomada. E, assim, obedecendo, lógico, todos os protocolos sanitários. Nós tivemos a reabertura das barracas de praia. Nós tivemos aí os restaurantes podendo estender o seu horário até as 11 horas da noite, abrindo a noite. E, assim, essa retomada, Raida, ela vai ser lenta. Mas a gente precisa focar nessa questão das vidas, que é importante no momento. E, com relação aos eventos, eles vão voltar no novo normal, numa nova dinâmica, aos poucos. Mas, no segundo semestre, já lá para o final do segundo semestre, nós estaremos aí voltando, voltando aos poucos. Como é que vai ser os preparativos do Réveillon? Não vai haver o Réveillon? Será suspenso? Ah, Raida, a gente ainda não tem uma definição com relação ao Réveillon. Nós ainda estamos, assim, muito focados em superar esse momento, em superar essa crise. E, posteriormente, nós iremos pensar na questão do Réveillon. Com muito critério, com muito cuidado, não perdendo de vista o que é mais importante que a preservação das vidas. A gente ainda não tem nenhuma definição com relação ao Réveillon. Eu quero aqui parabenizar o governador Camilo Santana e o prefeito Roberto Claudio pela condução que eles vêm dando a esse momento, a essa crise, que é um momento, sem sombra de dúvida, muito desafiador para qualquer gestor. E aqui eu deixo registrada a minha admiração pelo trabalho do governador Camilo Santana, que muito sabiamente, com muita tranquilidade, serenidade e equilíbrio, vem conduzindo esse processo de retomada com muito critério. E eu tenho certeza que, em breve, ele estará liberando a questão das academias no momento que for oportuno. Qual é a sua visão nesse momento? A gente sabe que tudo é novo, mas agora, por coincidência, a vacina vai começar a ser testada no Brasil e já foi testada com sucesso lá fora. Aí, se começar a vacinar, como é que vai ser a condução da nossa Secretaria da SETFOR e a sua posição? Raida, eu acho que só com a vacina a gente vai ter tranquilidade para voltar às nossas vidas com muita serenidade. Nós, da SETFOR, nós estamos muito voltados para dar continuidade às nossas ações. Nesse período de isolamento, nós não paramos, nós continuamos tocando os nossos projetos e só para te dar um exemplo aqui, que é um projeto muito bacana, idealizado pelo nosso ex-secretário, Alexandre Pereira, que é o projeto Pôr do Sol Fortaleza. Maravilhoso! Maravilhoso! É maravilhoso, que consiste num concerto de piano no final da tarde, na beira-marca. Com um dos maiores artistas. Eu reprisei agora um programa dele de lançamento da gravação do DVD com todas as estrelas do Ceará. Exatamente! Raida, esse projeto, ele é um sucesso. Os turistas amam e os fortalezenses não perdem. E nós, no ano passado, nós agregamos a esse projeto uma ação sustentável. Quem quisesse levaria uma garrafa pet e receberia em troca uma muda de planta. Só no segundo semestre do ano passado, nós distribuímos na cidade de Fortaleza mais de 5 mil mudas. E durante esse período de pandemia, nós reinventamos os nossos projetos, né? Eu junto aí com a nossa equipe maravilhosa da 7FOR, e passamos a realizar esse projeto de maneira virtual. E temático, e ele tem sido um grande sucesso. E durante esse pico da pandemia aqui em Fortaleza, nós realizamos ele de maneira itinerante, onde o pianista Felipe Adjafri, num caminhão, percorreu mais de 30 hospitais da nossa capital, entre públicos e privados. Grande Felipe Adjafri! Sem sombra de dúvidas, foi um dos grandes momentos, um dos momentos muito emocionantes vividos por toda a nossa equipe, por todo mundo que faz parte da 7FOR. E foi muito bacana essa homenagem que a gente prestou aos profissionais da saúde. Foi muito emocionante, assim, indescritível a emoção que a gente teve nesse momento. E agora a gente está realizando de maneira temática, com lives, e estamos nos reinventando. Além disso, nós continuamos tocando os nossos projetos, como é o exemplo do projeto do Turismo Náutico, que na época da gestão do Alexandre, ele esteve na Embratu e inseriu Fortaleza dentro do Programa Nacional de Recifes Artificiais. E atualmente nós estamos fazendo mapeamento em Fortaleza dos pontos de mergulho, para que a gente possa transformá-los em verdadeiros santuários marinhos. Olha que bacana! Grande novidade! E além disso, nós estamos também fazendo o levantamento das embarcações, dragas, vagões de trens que a gente vai afundar. E Fortaleza está inserido aí até o final do ano. Nós estaremos dentro desse Programa Nacional do Turismo Náutico, que é um programa que tem tudo a ver com a cidade de Fortaleza. E além disso, nós estamos tocando todos os nossos projetos, realizando todas as nossas ações, para que a gente faça essa retomada com muito critério, ajudando o trade no que é possível nas nossas parcerias. E nós temos certeza, eu estou muito confiante que Fortaleza logo, logo vai superar esse momento. Até porque não foi uma condição única de Fortaleza. O mundo inteiro está sofrendo com a chegada desse novo coronavírus. Mas eu estou muito confiante que a gente, juntos, obedecem todos os protocolos. Nós vamos conseguir superar esse momento e Fortaleza vai voltar ao topo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto